Pessoal, boa tarde pra vocês, aqui é o Winnie Pica-Pau Gente, bom dia, eu acabei de almoçar, almocei rapidinho um pouco, mas também mais um pouquinho Pra não dar aquele problema, né? Então tá, pessoal, bem-vindos a vocês, né? Gente, eu sou a Winnie Pica-Pau, sou o marido do Pica-Pau Rogério, tá? Vou comentar com vocês sobre o Esquadrão do Vila, que não sirva pra ninguém O que ela briga dos torcedores com os torcedores e bandidos que ficam brigando E xingando de qualquer jeito, é isso que eu vou falar aqui agora, tá? Então, pessoal, bem-vindos, tá bom? Se você não é membro desse canal do Pica-Pau Rogério Se você não é membro, inscreve no canal, ativa o sininho Costume pra deixar o seu like, né? Então, vamos reduzir Amanhã é GoFlox, tá, pessoal? GoFlox eu achei que vai vir aqui amanhã, tá? Não sei se ele vai dormir com os meninos hoje, com o Juan, em duplo, tá? Porque eu acho que ele vai vir pra cá Não sei, aquele mate que falou que ele vai vir pra cá, né? Então tá Gente, não é o mate, não, tá? Não é o mate, não, que cancelou Porque a Pau falou, não cancelou o mate, então não é ele, não Então vai ser com o mico, tá, pessoal? Porque ele resetou, tá? Então tá Vamos descer as ordens, né? Aos danos que ele se deu, tá bom? Não é por causa que ele pecou, não Que ele foi expulso do canal, não Por gratidão, porque ele foi expulso toda a lista, tá? Mas é com o mico, tá? Mas eu vou fazer esse vídeo, tá? Então tá O canal é do meu marido, tá? E que as ordens de ordem, né? E o canal da minha tia é da minha e da tia Mas quem comanda é elas, não é ele Ele não comanda, quem comanda é as meninas, tá? E tem que saber muito bem disso Gente, vamos lá Daniel Munsandro lá, tá nem vindo Gente, bem-vindos O Esquadrão do Vila, né? Como toco é o torcedor, tem o Corinthians Eu já vi na televisão Uma violência, outra maior ditadura Porque o povo não curta fazer Os torcedores brigando Então, eu ouvi isso no Batista Pereira O Pica-Pau viu que o Batista Pereira grita Ele grita demais Também passou na Band, também Lá em Senador Canedo, né? No Jornal da Band, na Band, TV Band, né? Porque é o Canal 9 da Band Eu vi lá, né? Os torcedores, né? Brigam entre si, né? O Canal 8 era da Band O Canal 9 Era da SBT, né? Lá em Guapó Eu acho que 2009 2009 Eu vou colocar essa data, viu pessoal? Porque os torcedores brigaram, né? Aí eu tava lá com o Pica-Pau Rogério, né? Eu fiz almoço pras crianças, né? Almoço, né? Pra elas, né? E depois eu liguei a televisão Uma janta pros meus filhos Até de Splinter, né? Aí eu liguei aquela televisão lá, né? De Guapó O Pica-Pau deixou os ventiladores ligados também, né? Que ia ser afeito, né? Todos os detalhes, né? Então Eu deixei a televisão ligada, né? Que passa os torcedores brigando Se jogando pedra Atirando Né? Dando facada, né? Isso é no total, tá bom? A gente tem que passar por um problema muito anterior Porque a gente não sofre, né? Dias de umas golpitas que não faz nição Tá bem no jornal da Globo também 2000 Os torcedores brigam, brigam entre si, né? 2000 é o ano que passou, né? 2001, né? 2000 tava lá em Estados Unidos Né? Como o Pica-Pau Rogério começou a chegar aqui no dia 31 de... De dezembro de 2020, né? 2000 e 20... 2000, né? Um tempo Então Aí Passou na... Eu vi a televisão Eu coloquei a arrumada Do planeta que tava me mudando, né? O Esquadrão do Vila É só pra quem briga, né? É do capeta Mas Quem vive em brigaria, né? Mas A briga Não resolve tanta pessoa Porque É tanta limite, né? Pra deixar os confitados também Livres, né? De tanta harmonia De tanta violência Que a gente não aguenta mais, né? E de tanta noção Por quando ele sofreu na equidade dele Três homens foram presos, né? Em 2000 Um bocado de gente É uma brigaria do feno Do capeta Não acaba mais, né? É uma brigaria do diabo 2000 Tanta gente machucada Tanta gente machucada Fando pro hospital Né, gente? 2000 O tempo do ronca Passou Eu vi no... No jornal da... Da Globo, né? Estados Unidos Eu tinha contato com a televisão Do Brasil Eu tinha um tablet da STI, né? Só que estragou Aqui no Brasil Em 2003 Eu não tenho mais ele Aí eu comprei um celular da M20 Aí eu comprei o computador de mesa No notebook make, né? O computador de mesa Descindou o Shiba No meio do pica-pau O pica-pau começou o dinheiro Naquele dia eu tinha que ir lá Pra correr Aí ele foi lá pra comprar Né? Os notas de nosso computador Tá bem aí, tá pessoal? A gente traz o nosso carro, tá? Porque a gente viu todas as peças E colocou o nosso carro Pra trazer pra cá, tá? Tá bem ali no cantinho Pé da... No quadamora, tá? Então tá Então Eu tinha visto, né? Era muita gente machucada, né? Então As coisas não podemos melhorar Por tanta coisa que melhore mais Os torcedores também Não se organizem, né? Tudo briga pelo futebol É briga pelo torcedor Do Corinthians O Flamengo O Flamengo E também os esquadrão do Vila Que brigassem Pá, pá, pá Então assim, brigando assim, né? Como se eu fosse louco, né? Aí Eu vi naquela teleportagem Do jornal Do William Boni, né? Em 2000 Que passou Eu tinha contato com a TV Rede Globo, né? Porque 2000 Tudo foi machucado O Samu Com a perna sangrada assim Com Coisa assim, ó Homem assim Que se deitado assim Com a perna levantada Porque tava sentindo dor Da perna Temos uma infecção De hemorragia eterna Porque hemorragia É pé de sangue, né? Então O esquadrão do Vila Assim Sempre foi Brutos Briguentos, né pessoal? No dia que aconteceu, né? Mas 2009 Era uma briga miserável, né? Três silvorentes Fui preso Menor de 10 Fui preso também, né? Então A gente também tem Conectado, né? Não faço Não vou responder esse cara, não Total Hotel me deu mensagem Ah A merda dele Então tá Total Hotel Só pra responder uma mensagem Gente Total Hotel Não vou responder, não Tô ocupado Gente É Pra gente não tossir, né? A gente tem que sempre Tratar o futebol Como uma associação Que a gente nunca deu Nessa vida, né? Então É isso, tá? Então pessoal Amanhã É o Golfo No Soares Sexta-feira É o Xerife Tá bom, pessoal? E daí Semana que vem Vai ser o José Ramos E a E a Bianca, tá pessoal? A Bianca tá de licença, viu? Ela tá de licença por enquanto Tá bom? Que Ela tá um pouco Pocando tudo creme, tá? Então tá Então tá pessoal A Bianca daqui a pouco Logo logo Ela vai voltar Né pessoal? Ela tá Comprando creme pra cabelo Tá bom? Então tá Então pessoal A gente Sempre Fica na desdência, né? De uma elogio Também que não sofre Algumas etapas Né pessoal? Então A gente tem que fazer Sempre o nosso Estal Pra que a gente Também não fique Numa área muito Distanciada Assim pra ladrões Né? A gente não Causa confusão A gente não tem Moridade, né? A gente não bebe Essas coisas assim Né pessoal? Porque Quem bebe Não vai pra frente Quem come cigarro Não vai pra frente Né? Então tá Quem usa isso aqui Não vai pra frente Também, né? Então a gente tem que ter poder Produzir, né? Se a gente também Não passa dos limites A gente passa dos limites Correndo E a gente não Fortuna mais Se aí a pessoa Fica perdida na vida Não sabe o que fazer Né? Porque os torcedores Brigam pra si Pra si que brigam, né? Aí Eram uns torcedores Malucos Correram Xingaram Tudo Ó Apontava arma Se batirava Nos outras pessoas Taca pedra E Explodiu um banco, né? Então tá Eles roubaram o banco Eles quebraram O banco lá Do Bradesco Né? Quebrou tudo Foi lá em São Palestino Né? Tudo lá em São Paulo Né? Então tá Na penópolis De São Paulo Palestino Né? No toco de Caxias Também de Rio de Janeiro Em 2009 também Era uma briga miserável Que o povo nunca pensou Na briga dela Né pessoal? Então tá Então pessoal A gente tem que ter poder Compartilha lá Da palestinha do Pica-Pau Tá? Ele mandou Tá bom amigão? Nosso palestinha querido Então tá Gente Vou compartilhar Na palestinha do Pica-Pau Tá? Nosso amigão Rogério Tá bom? Ele tá lá Ele tá lá Eu dei almoço Pros meninos Tá? É Vai chegar lá Vai namorar Agora em Junho Tá bom? Se acabar Ela vai comprar Tá? E vai ficar mais fácil Pra ela Ela dá licença Tá? Quando ela comprar Outro bonequinho Por Rua Ele coloca na mesa Não coloca em cima Mas senão o escapulho cai Viu Juan? Cuidado Viu Juan? Se coloca lá Ela cai Tá? Não coloca mais em cima Do coisa não Coloca em cima da mesa Que fica muito melhor Pra ela Tá? Ela for branquinha Tá? Então tá pessoal Só putaria Na vida de dia Né gente? Gente Tchau vocês Tá bom? Se inscrevam no canal Ative o sininho E deixe seu like favorito Tá bom? Amanhã tem GoFlux Sexta-feira o xerife Tchau